oi gente tudo bem hoje eu vou gravar para vocês a trilha até a pedra do elefante aqui em ribeirão em ribeirão nós ficamos na pousada Estância Pilar e agora a gente tá indo saindo aqui para a pedra do elefante até lá são mais ou menos seis quilômetros então a gente vai levar em torno de uma hora e cinquenta para chegar até lá e eu vou mostrando o trajeto para vocês gente chegamos aqui no início da trilha da pedra do elefante a gente veio ali daquele caminho e agora a gente vai começar a subir em direção à pedra do elefante que é essa trilha aqui ó então tem bastante subida pelo caminho vamos lá E aí 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 Chegamos aqui na Pedra do Elefante A trilha até aqui tem bastante subida Foram 800 metros de subida Em estrada de terra Mas foi bem tranquilo Agora que a gente está em frente à Pedra do Elefante Eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês Pedra do Elefante Pedra do Elefante Estamos sinalizando a trilha da Pedra do Elefante Bem tranquilo de fazer A subida que é um pouco mais íngreme do que algumas outras trilhas Mas é bem rapidinho Foram 800 metros de subida Mas foi bem tranquilo Quem vem de bike normalmente tem que carregar a bike Porque é bem íngreme Mas é uma trilha bem tranquila A gente levou mais ou menos Acho que meia hora mais ou menos Para subir até lá E a vista de lá é bem bonita É uma mata aberta E dá para subir em cima da Pedra do Elefante Ah, são grampos Tem grampos grudados na pedra E aí você pode subir até lá em cima da pedra Tá bom, gente? Então fica a dica A Pedra do Elefante Um lugar bem legal para vocês conhecerem Muita natureza E uma vista bonita mesmo Tá bom? Não esperava realmente nada do lugar Mas a vista é realmente bem bonita Fica aqui na cidade de Ribeirão Pires O mapa da trilha vai ficar aí na descrição do vídeo E se você gostou do vídeo Se inscreva no canal Para não perder mais nenhum vídeo Ative o sininho das notificações E curta e compartilhe com aqueles amigos Que gostam bastante de fazer uma trilha E até a próxima, gente Até a próxima trilha Um beijo Tchau, tchau